Depois de escalar os muros altos das casas do Morumbi, na zona sul de São Paulo, os bandidos acabaram presos. Esse aqui, atingido na perna e no braço pela vítima, foi pego em cima de um telhado. Renato Oliveira Pereira, de 33 anos, já foi fichado cinco vezes na polícia por roubo. Saiu da cadeia nesse fim de semana para indulto do Dia das Mães. E ontem decidiu participar de outro crime. Uma tentativa de assalto que acabou com a morte do delegado da Polícia Federal, Mauro Sérgio Salles Abdo, de 55 anos. A polícia conta que eram mais ou menos cinco da madrugada quando os bandidos pularam o muro e invadiram a casa. Eles ficaram na garagem esperando a família acordar. Um pouco antes das sete da manhã, o delegado da Polícia Federal abriu a porta e foi surpreendido. Como estava armado, reagiu. Acertou dois tiros em um dos ladrões e foi atingido por outros três na região do abdômen. Esse amigo da família disse que foi chamado pela mulher do delegado. Ela me disse o seguinte, ela desceu, fez o café, subiu, ele desceu para tomar o café, ela subiu e ela começou a ouvir tiro e ele começou a errar. Fui baleado, fui baleado e aí que ela desceu, ligou para a polícia, ligou para o hospital, ligou para a minha casa em seguida, quer dizer, eu cheguei aqui todo mundo junto. Mauro chegou a ser levado para o hospital bem próximo dali, mas morreu. A Polícia Federal divulgou uma nota de pesar. O delegado que atendeu a ocorrência ficou inconformado com o crime. É inconcebível um país sério aceitar uma pessoa que tem cinco passagens por roubo, ter um benefício desse, sair no dia das mães e estar aí a solta, realizando crimes. Rubens Gomes de Sá, que também já tinha passagens pela polícia, foi preso por roubo e furto em 2011.